Salve rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo LH flow usada pra vocês com o vídeo 15 fatalities absurdos Pra dar replay Se vocês gostaram, deixem embaixo do like, se inscrevam no canal E vamos pro vídeo Primeiro de julgamento aqui na liga Não entendi, cala a boca rapariga Você falou na liga, aqui eu sigo o chato Porque aqui vindo te mata Porque marcaram o Ronaldinho Mas eu nasci pra ser mata Ai Ai Mas a Marta não tá nessa liga Pra meter caixa tinha formiga Sim No começo eu era rapariga Agora querem ser mulher Pra ganhar, cê não liga Puta que... Tá chovendo rima dentro do pesadelo E o prado que é o Freddy Krueger Realmente cê é o Freddy Krueger Por isso que agora eu me proponho Ele é a hora desse pesadelo Só que eu sou bem a hora do sonho Porque sabe que eu chego pra falar Porque agora eu faço o meu frio Freddy Krueger não vai me assustar Que eu tô a dez noites sem dormir É por isso que eu já vim na aldeia E é hoje que eu vou embora sem você De verdade você tomou uma peia Você nunca nem teve o que dizer Quer falar que virou meu pesadelo É por isso que eu mato o Mano Prado Me fala o que é um pesadelo Para mais de mil sonho realizado Pou, 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 pou Tudo mesmo é por isso que a ideia é louca To reletoso lá em Balduin Levanta a mão e você cala a boca Não sabe por que você vai acabar Prado que vai te matar É como se fosse um milagre na sua frente Eu faço você chorar Tá entendendo? Eu já entendi na sua mente O jogo vai acabar Não sou Jesus, mas eu sou abençoado Olha o tanto de cego que eu fiz enxergar E agora cê não é bom oponente Aqui você não é o MC da minha laia Você fala de Maia, eu sou Maia, com ti na frente Como se fosse a referência do Team Maia Como se fosse referência MPB Você já sabe que eu vivo junto com o BPM Pra representar no RAP O rap não é viagem, é tipo um compromisso Então eu volto igual CVC Mas eu sei que o seu sonho é tipo ser Aquele programa de TV igual ao Apollo CQC Aqui vira em cola eu, kid Eu te arremesso igual TV Nuggets Você falou sobre Machu Picchu Mas eu te mato em Massachusetts Outras idade, fala a verdade Cês não sabe, isso é uma poupar oxim 튀ylum Pra cara que diz que é técnica igual você Além de batalha, eu te dou aula de sílaba Vale, então vai se lavar, vale, então vai se matar Opa, disse Hidrata, isso é rima lírica Mas na mão da crítica, essa rima aqui eu tô mandando cê na predilência e fússica de espírita Não adianta, sem comercial, mais lucidado pra mim é um animal Já que você tá falando que eu tô assistindo Eu tenho minha vida, por isso é o caso alvoroço Eu tenho umas 20 músicas quando eu não era nada Quem é que me conheceu quando eu tava famosa? Você fala só de mano de graute Tem ruas de São Paulo, eu sou bote de Sampa Mas na verdade cê tá presa em um labirinto E não adianta trazer a panela Eu sou a tampa, eu tô a copa Por isso que cê é guzão E agora eu vim causar uma ilusão Falam que MC famoso ganha a culpa dela Porque há 20 anos eu vivo sob pressão Eu tenho a família, dos meus parentes De todo mundo que vem ausente E é por isso que eu... Hoje é garfo e cê meio de Sampa Isso aqui é um fogão Eu tô calando 12 boas Que fico diferente Que fico diferente E me interessa o que cê faz Interessa o que eu digo e o que eu penso demais Panela, pressão, sua rima é otária O que que é pressão pra quem já nasceu na fornalha? Sou pedaço e pedraço e pedraço e negro Cê sabe que é assim Sufre style então padece Se você fica aposentado vai morrer no INSS Atrás da grana Enquanto o Thug faz isso como MC Porque eu já tô lucrando como fosse o MC Na verdade, sem estresse O pitbull virou alesse Não sou velho, é só clichê aí do INSS Mas comigo é sem estresse Tu não rime igual o Messi Vou viver o coliseu Morrer na FMS A clandestina Se destaca O Thug joga farpa É clandestina a gente se destaca Já esqueceu no coliseu seus pitbull rimando Eu fiz me dar a pata Não vou te dar a pata Minha rima não é adestrada Eu te adestro Não viu aqui da orquestra? Eu sou maestro Entendeu? Você não entende a aula de rima Eu vim de uma época onde todas as batalhas eram clandestinas Realmente Eu tô na trajetória Essa dupla fez sucesso Essa dupla fez história Quem tá entendendo, JP? Fala comigo Essa dupla tem visória Mas de história tem pouco Nós criamos a geração que viraram o terror dos outros Então, meu mano, agora abracharam Fiz história na minha e nas suas ruas de São Paulo Não, tira sua mão E aí, ei, 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 ei Calmo Esse amigão Tá falando até de VDA, JP Enfim Cê quer falar de ganhar aniversário Tá fazendo aniversário Que cê não ganha de mim Mano O que que vocês falaram de subir um prédio? Primeiramente não relamam em mim Não encostei em você E aqui nós vai além Faz um aniversário que eu não ganho Tudo rap Olha o tanto de gente que eu trouxe Por parabéns Essa porra é ingrato Aí Eu já avisei que essa porra tem dono E não é vocês porque aqui não tá doce Quantos aniversários eu já ganhei? Repara o bolo de nota que eu trouxe Porra Almejar Meu parceiro eu vou te explicar Sua caminhada vai me inspirar Para o topo eu poder almejar Poder almejar Esse fô tá cansado Alguém fala pra ele Já deu pra é engraçado Beijar mais você Com o microfone Fô do Jailuk É a inveja do Johnny Eu sei que ele se escuta no microfone Mas eu não tenho inveja Mas não tô com as de monge Valesca popozuda Beijinho no recalque passa longe O recalque passa longe O recalque passa longe Passa longe Beijinho no ombro Recalque passa longe Não tem beijo no ombro Cadê o sinal do Conte Cadê o sinal do Conte Ele faz um sinal WM é assassino Ele não deixa pista Pro seu funeral É o sina do Gold Aqui eu tô em casa Olha o chute no Gold São um salve pra NASA Tá muito bom, hein? Eu não sabia que ia ser caô Aqui não é o jardim das flores É o balde de lixo E até no lixão nasce flor Até no lixão nasce flor E eu vim do lixão Então pode deixar É diferente Eu sou filho de Tupã Mas pelo sincretismo Tenho o orixá Você falou que você até é bom Agora Sabe como o cena é estratégico Eu sou tipo um lírio Eu sou muito lindo Mas se entrar na sua mente Eu fico psicodérico É, realmente Quando fica, fico modérico É nessa rua E é no momento É por isso que agora o Thiago já rima Mostra essa conquista Realmente tem um pó de pá É por isso que eu sou ligeiro Você já passa vergonha toda semana E hoje vai passar Só que pro Brasil inteiro É essa igreja que vai chegar Fazer diferença É por isso que agora o Thiago Já vem mostrando com essa crença Eu também ataco nazista Só que agora meu mano Você é canária Mas ele não ataca o Thiago E o Nino Por quê? Você tá correndo da batalha? Não, você tá correndo do beat Porque você é que vai Não tá desencaixando E agora você não tem palpite Hoje tem pó de pá Vou bater no Thiago De frito na frente da sua panela Esse é o Rango Bravo Ele sim faz o rap com o coração Mas você é o filho do Krauk Então agora se assemelhe Eu vou espancar você Igualzinho eu fiz com ele Chega família vem 1, 2, 3, 2, 3 Só clichê Você tá louco Alguém te interna Nem me ensina Levanta e anda Depois que eu quebro as perna Na HB20 é igual Branco ou negão Quem dera fosse assim O porta-mala do camurão Vem! 4, 3, 2, 3, 5, 1! Amém! Mas você vai morrer hoje, dá um salve pro guri, eu sou exceto borboleta Hein? Sabe que agora não entende, e não adianta que você é tão ruim Porque eu sou Hokage, você é Genin, e você não tá pronto pra essa prova Chinin Eu tô pronto no Rob Chinin, mas eu pensei que você nunca tive pronto também E eu te provo meu mano, como é que eu abri os olhos por dois E você só parou no porto do Enem, enquanto na batalha mano, aqui já se difere Sabe por que hoje mano, você tá no peor, eu matei dois otário mano e vou matar mais dois O teu efeito é borboleta, e o meu é dominó É, é um fato cai, mas não adianta que eu te mato pai Enquanto eu saio a cabeça que a minha pato sai Você é o matar e eu sou o vai do gai E não adianta, ele é o botão Mas agora sabe que minha irmã é valorizado Entendeu qual que é a fita? É, porque é o Bach que é o monstro da morte Ela quer falar do whisky, agora eu te dou um passaporte pra morte Passaporte pra morte, vai tomar uma balalaica Na verdade na minha frente, você só fala, você não lacra No final de tudo eu sou chanceler Sinceramente aqui prioriza Porque é barato e ainda é bom E pros meus de favela ainda faz a brisa E a arma é mais difícil, ou a arma é mais fácil Seu corpo tá fechado, mas sua mente tá frágil Meu corpo tá fechado porque eu fui pra dona Beth Lá é que me benzi, eu não fui pra internet Ou seja, tá morrendo com a arma que com sua net Acabei de apresentar a Fly 47 Muito bom velho, muito bom o jogo de palavras ficou top demais Muito bom velho, muita coisa que a gente não viu nem Com certeza velho, muito bom Nossa, queria tanto ver aquela que tá o JP e o Dudu Nossa senhora, que dá direitos autorais A gente tá conseguindo reagir A aldeia nem coliseu mano Tá foda, tá foda Olha, de vez em quando a gente coloca um ou outro Salteado lá longe Não é monetizado Esse compilado vai ter direitos autorais Às vezes vocês vão ver algum corte inesperado No meio do vídeo Aí vocês não sabem porquê Mas às vezes é pra tirar os direitos autorais Tá ligado? Aí é fogo Aí é complicado Às vezes a gente reage do coliseu e da aldeia assim Mas não monetiza É complicado E o mínimo é a questão do vídeo não ser monetizado O pior é dar uma bronca séria no canal Tá ligado? Entendeu? Dar um stress Aí olha Mas se vocês gostaram do vídeo Deixa o mais do like aí Se inscreve no canal Falei muito Calderra Falei muito no Instagram Pelo e-mail Tudo que é possível Eu já entrei em contato Mas infelizmente não tenho resposta Mas é isso aí Vamos na luta Vamos torcer Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Tchau Tchau